Nossa, eu já chego na hora certa. Que isso? Você parou aí com a minha carne, pô? Eu não vou nem falar com você com o vinhete mesmo. Se tiver que comer de qualquer forma. Ah, não. Esse frango tá muito duro. Poupa aí. Sua vida é essa aí, né, mano? Amassou a colher, né? Sua vida é essa. Vai mais que chegou, pô. Manda a frango comer pra você. Ela fez, mas até agora não tá pronto, querido. Mano, como fez? Pia puta. Tem que calma, parceiro. Não corre, não. Carna de javali. Diz você que é de javali, né? Nunca vi javali aqui em Salvador. Hoje não. Hoje não? Mas foi o que foi lá. A gente vai dar uma rola de uma mata aí, né? É uma mata atlântica. Vamos lá, lá, mas eu não sei. Tô com... Que aí, parceiro? Tá andando arrumado assim? Tá querendo aqui arruzar uma mulher? Que isso? Sua gente também tá namorada dela. Tô pauloso, vai. Tô solteiro, o pai tá onça. Não, pare com isso. Também fica se expondo assim na internet. Não fica assim, não. Seu pai tá andando muito arrumado. Vem cá. Estou aqui, meu bebê, estou com tanta saudade, volta pra mim. Tem cobra aí, não? Temos que turistar, gente. Estamos turistando. Temos que turistar, gente. Ei, assa seu peixe, como é do lado de lá. Cadê a bota? Porque aqui tá cheio de mosquitos. Se eu soubesse que tinha mosquitos aqui, eu via como é... Tenho certeza. Repelente. Meu Deus do céu, tem que entrar aqui nesse barco, né? Ah! Ih! Buraco. Ai. Estou ouvindo barulhinho aqui, parecendo cobra, viu? É, é. O negócio... Esse pé de coco parece comigo, anão. Rapaz, tem a rude. Não vem, né? Qual foi? Ainda bem que você pisou primeiro, viu? Rapaz, cheio de formiga. A laranja fica aqui em cima, é que maravilha, ó. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Olha o tamanho daquela laranja ali. Tá divina, carrega de... Ai, tá vendo. O que eu falo? Esse aqui é o que, Frank? Eu quero ir com o ar condicionado para o carro. A gente se virar selva. Eu tô toda picada aqui, ó. Ai, eu queria ir, eu queria ir umas picas, a garota ficar toda picada. Ai, pai, menos. Só que eu peguei o limão. Eu conheço. Marimbondo, moço. Ai, céu, velho. O Gocá era ótimo. Ele falou, o Gocá era bem tranquilo. Bem tranquilo, bem ótimo. A gente chega em estrada. A gente ama. Ali, a gente quer o javali. Você vai para dentro dos matos pegar? Tem javali aqui, homem? Ah, eu tô amando. Eu tô amando em casa, dormindo. É porco, é? Gente, eu acho que eu me perdi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. Eu acho que eu falo, eu falo porco inglês, é? O que é isso? Baby, não. Eles estão me respondendo? Eu não ia presumir. Francisco. Não, é fêmea. É fêmea. Bruna. Eita, Bruna tá me enxando. Hum, que novo. Bruna. Aqui, eu sei o seu nome, eu sei. Thaís. Thaís, é. Eu até olhei pra ver Thaís mesmo, ó. Que focinho grande, viu? E os filhotes, né? Qual o nome dos seus filhos, hein? Ai, meu Deus, que medo. Meu Deus. Tudo bom com vocês? Hum, Letícia. Bruna. Thaís. Aquela ali, eu pareço com... Gordinha assim. Deve ser... Hum, Daniela. Daniela. Olha, Patrícia. Oi, Patrícia. Hum, cadê a outra? Olha, eu sei seu nome. Fernanda. Viu, Fernanduzinha? Não é bonitinha, não, viu? Quer dizer, corte. Tanto, tô com fome, né? Tanto com fome, né? Ai, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus. Um porco de lonzinho. Ai, meu Deus. Uma focinha. Ai, meu Deus. Não sei que ia me atacar. Que medo. Calma, viu? Calma. Letícia, cadê você, Letícia? Letícia. Bruna. Francisca. Francisca. Que, mano? Esse porco é estranho. Tchau, bacon. Ô, porquinhos. Ó, o maribundo, ó. Maribundo, corre o maribundo. Você tá com fome, hein? Tá com fome? Tô. Também tô. Tô morrendo de fome. Bola comer? Falei do papai. É, cadê papai? Falei do papai. Falei do papai. Deinho, se você tá com fome. Falei do papai. Falei do papai. Falei do papai. Falei do papai.